o que é que tu tá fazendo aí pai quem é a gente vai lá voar fala pra mamãe vai fala pra mamãe onde você tá eu tô com o bico dela é dum beti a dum beti a mamãe é de cheri don't keep putting the camera down do bicho você controla ela... você controla ela, eu tapava Ty cair senão você sobe maio só montar Those Sobe tudo, meu irmão. Sobe, pai. Pai. Fica o suficiente para eu tirar a porta ali perto do castelo. Fica aí, aí, aí. Espera aí. Vai, right now. Mas é porque está muita coisa. Sobe só um pouquinho, sobe, Charlie. Sobe, Charlie. Sobe, Charlie. Fica aí, espera aí. Espera aí. Não desce não, viado. Não desce não, Dumbo. Hold on, right now. Tirei. Deixa preso. Eu tirei, rapaz. Tirei. 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 Tirei.